Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para fazer aquelas compras, então tinha muito dinheiro, foi um prejuízo no total de 150 mil reais, somando ali todo o prejuízo de todos os passageiros, que eram 16 passageiros que estavam dentro desse ônibus. E a gente vai conversar aqui com o delegado Ricardo Cunha, que vai contar um pouquinho para a gente como foi que eles conseguiram prender o Leonildo e tem outros três ainda que estão foragidos. Delegado, muito bom dia, estamos ao vivo no programa Na Mira com o Luiz Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao programa. Delegado, como foi que vocês conseguiram prender o Leonildo? E tem mais três aí que estão foragidos. Perfeito. Bom dia, Leonildo. Bom dia a todos os telespectadores do programa Na Mira. Esta é mais uma ação bem-sucedida da Polícia Civil na repressão a assaltos praticados na cidade de Manaus. Essas pessoas aí se infiltraram entre os passageiros deste ônibus de turismo, como você falou, ia para a cidade de Leten. A grande maioria destes passageiros são comerciantes, principalmente o comércio informal ali. Eles juntam dinheiro ali por algum tempo para fazer essa viagem, para comprar mercadorias para serem posteriormente revendidas aqui na cidade de Manaus. Esse grupo criminoso, sabendo desta informação, comprou o bilhete de passagem, se passou como passageiro, né? Eles se passaram como passageiro e no início ali da viagem eles já anunciaram ali o assalto. O grupo foi muito violento, utilizou arma de fogo, utilizou violência, lesionou alguns passageiros, né? Os passageiros ali viveram momentos de terror. E eles subtraíram ali todos os objetos de valor, dinheiro, joias, celulares, né? E todos os objetos de valor ali que as pessoas estavam portando naquele momento e trouxe grande prejuízo ali para aquelas vítimas. Essas vítimas nos procuraram. Houve todo um trabalho de investigação aí para identificar essas pessoas. Foi quando aí foram confirmados pelas vítimas a ocasião em que representamos pela prisão preventiva de todos eles no mês de novembro, né? Foi quando aí as investigações iniciaram para a sua captura, para as suas capturas. Passamos ali a monitorar todas as residências e logramos êxito aí na prisão do Leonildo no dia de ontem. As investigações aí continuam para prender o restante do grupo criminoso, recuperar os objetos destas vítimas e trazer um pouco mais de tranquilidade aí para a população. A gente aproveita o espaço para solicitar aí a ajuda da população que entre em contato com o 811 ou o nosso disco de denúncia, que é o 992-921-1015, para passar qualquer tipo de informação que nos leve à captura aí dos demais membros desse grupo criminoso. Olha, a gente vai pegar as fotos desses membros, desses suspeitos aí para poder mostrar na nossa programação para que as pessoas possam realmente ajudar a polícia, que isso é muito importante, né? Essa integração da população com a polícia. Mas eu gostaria que o senhor repetisse o disco de denúncia para que as pessoas possam anotar. Perfeito. Nosso disco de denúncia é o 992-921-1015 ou o 181 da Secretaria de Segurança. Ou se também você preferir se dirigir ao 18º DIP e conversar com a nossa equipe de investigação, também podem ficar à vontade. Nós garantimos o sigilo da identidade dessas pessoas, a população de bem. É uma excelente parceira da Polícia Civil e, mais uma vez, a gente solicita a ajuda de vocês para elucidar mais esse caso. Agora, delegado, tem uma outra questão, né? O Leonido é apontado como líder desse grupo e também há suspeita aí, na verdade, de que eles também praticam já o roubo nos coletivos, normalmente na cidade de Manaus. E aí fica a questão também de que o Leonido já está sendo mostrado na tela do Namira. E quem, de repente, reconhecer, pode ir no 18º para poder também prestar aí esse boletim de ocorrência? Perfeito, perfeitamente. Eu não havia lembrado esse detalhe, mas é muito pertinente essa informação. Caso alguém reconheça o Leonido de outros assaltos, até porque nós já recebemos denúncias de que esse grupo praticou outros assaltos, se dirija ao 18º DIP e formalize ali o seu boletim de ocorrência para que ele também responda por mais esses eventuais crimes aí cometidos. Muito obrigada pelas informações, também pela participação do programa Namira. Então é isso, Luiz. Olha, graças a Deus, né? Tem um preso, mas tem três ainda que estão foragidos. A polícia está trabalhando para poder prender também essas três pessoas que estão foragidas. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. A gente vai fazer o possível para tentar colocar esses camaradas atrás das grades. Obrigado pela sua reportagem. Olha, atualização sobre este caso e o caso completo no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde, aqui na nossa TV em Tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito importante frisar aquilo que o delegado Ricardo Cunha falou. A população de bem, o cidadão de bem, ajuda a polícia. Sabe por que é importante falar sobre o cidadão de bem? Porque a gente percebe que mesmo o cidadão, muitas das vezes, que não é envolvido com a criminalidade, ele acaba cobertando os criminosos. acaba cobertando o povo, né, que só é responsável por acabar com a sociedade, que esses bandos de criminosos, vagabundos, safados, porque não trabalham mesmo. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Já não bastava o cidadão de bem, né, o trabalhador, ser assaltado, passar pela mão de criminosos, até o ônibus turístico. O povo estava de férias, visitando Manaus, e foi atacado por essa organização criminosa, que não só assaltou, mas ainda, ainda distribuíram terror, e foram vítimas nas mãos desse criminoso. Que situação, gente. Vem pra cá comigo que eu vou no Rui Mendes, falar sobre o Valdiço Santana da Cruz. Ele é mais conhecido como Sorriso. Esse caboclo foi preso essa noite, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem, segundo a polícia, também era responsável pelo transporte financeiro de uma facção criminosa atuante aqui em Manaus. Quem conta essa história é o caçador de almas Valdi Adriano, na tela do Namira. Esse caso foi registrado na noite desta quinta-feira no conjunto mutirão que fica no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Policiais militares aqui, da Força Tática, receberam uma denúncia anônima de que um homem de 35 anos, conhecido na região como Sorriso, estaria traficando drogas lá no bairro. E aí, ao fazer patrulhamento pelo bairro, eles conseguiram localizar o suspeito e, com ele, várias porções de cocaína. Só que não parou por aí, não. Os militares quiseram saber qual era a procedência dessa droga. E foi a partir daí que Sorriso revelou que tinha mais droga lá na casa dele, no mesmo bairro onde ele foi abordado. E chegando lá, os militares, além da droga, também localizaram uma arma de fogo, uma arma caseira, calibre 12, e também várias porções de entorpecentes. Além disso, eles também encontraram a quantia de 40 mil reais. É, ele alegou aí que ele faz o transporte financeiro de uma facção criminosa naquela região e que, no momento, ele estava com essa quantia de dinheiro pertencente à facção. O caso foi conduzido até aqui ao 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e também pelo porte ilegal de arma de fogo. O homem já tinha passagem por roubo e também por outros crimes. Agora, ele vai ficar à disposição da Justiça. Muito obrigado, Valdir Adriano, nosso querido Caçador de Almas. E olha só, daqui a pouco, meu povo, vou falar sobre um caso de lá de São Gabriel da Cachoeira, onde a situação está complicada. Meu povo, o tráfico de drogas está cada vez pior, principalmente no interior do Estado. E já já eu mostro essa ocorrência lá de São Gabriel da Cachoeira. Não sai daí, é jogo rápido, é um pé e eu volto no outro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto